Há 10 anos a Tamara perdeu o irmão em um acidente de trânsito. Na época o jovem tinha apenas 28 anos e com a perda precoce o que restou para a família foi saudade. Era um menino muito jovem, só tinha 28 anos, sofreu um acidente de moto, voltando de um evento. Era um dia de domingo e não tinha sinalização na via que ele estava vindo. Na João 53, um encontro de uma dessas ruas e aí um carro entrou na pista sem sinalização e sem alerta e aí acabou acontecendo o acidente mesmo fatal. A gente nunca acredita, a gente nunca pensa que vai acontecer na nossa casa ou na nossa família e o sentimento realmente é esse de que nós como seres humanos temos que entender que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento e sempre ter essa atenção. De acordo com o SAMU, Teresina vem registrando ao longo dos últimos dias uma série de acidentes. Os atendimentos giram em torno de 18 por dia, um número que preocupa e os motociclistas são os que mais se envolvem nessas ocorrências. É uma situação muito complicada porque o perfil desses acidentados, eles se dirigem mais para motociclistas. Muitas das vezes, 70 a 80% desse público, eles vêm com fatores mais agravantes que é o uso da bebida alcoólica, a ingesta da bebida alcoólica, desrespeito às sinalizações e isso acaba favorecendo para esse número aumentado de acidentes. E para tentar diminuir esses números, o ideal seria aumentar as fiscalizações como forma de inibir atos infracionais. É necessário implantar estratégias como reorganização de fluxo, acaba gastando também os cofres públicos porque uma demanda que poderia ser prevenida se houver respeito pelas leis do trânsito. Para quem já passou por uma experiência ruim, o que fica é a missão de tentar conscientizar as pessoas sobre os perigos e a atenção no trânsito. Por mais que a gente pilote ou dirija pela gente, mas também pensando no outro, porque o nosso erro pode matar alguém ou alguém também fazendo, pilotando ou dirigindo de forma errada, pode causar também um acidente fatal com a gente ou com alguém de nossa família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.